olá meus webspectadores começando mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu vou falar pra vocês aqui do do jogo que eu pedi da playfubet tá eu recebi um e-mail aqui tem boas notícias recebi um e-mail aqui dizendo que foi aceitado meu pedido aí eles mandaram um código aqui pra mim tá só que não sei ainda como eu vou utilizar esse código o código é para pegar um jogo de graça na steam aqui eles falam jogo aleatório só que tem que descobrir como é que eu vou usar esse código aqui tá é playfubet para quem não sabe ainda é quem viu o vídeo anterior que eu fiz é um site aí que você vai acumulando pontos apostando no time preferido seu ou no seu time que você torce não sei lá é conforme os pontos que você vai acumulando vai aumentando você pode trocar por prêmios que nem aqui no caso eu consegui acumular alguns pontos aqui para trocar por por este este prêmio aqui jogo aleatório da steam aí como eu fiz o vídeo eles demoram alguns dias para confirmar né daí eu tive que esperar um pouco agora gravando esse vídeo aqui confirmando tá que eles me mandaram um código aqui então vamos copiar isso daqui vamos lá pra steam para ver que a gente faz lá né eu até agora eu preferi fazer o vídeo assim é sem saber nas escuras porque depois que você coloca o código daí ele vai zerar os pontos não tem como fazer o tutorial daí bom vou tentar abrir aqui o o aplicativo quer dizer o software da steam daqui vamos ver se tem alguma coisa ali ativar um produto na steam opa código do produto distribuído com vamos ver se esse que dá vamos lá vamos lá vamos pro e-mail vamos copiar o código copiar e vamos colar aqui para ver paste next bom já não deu erro já é opa esse deu certo em esse deu certo se eu clicar em instalar então agora deu certo se eu clicar em instalar instalar é provável que ele já vai iniciar aqui é isso mesmo então vamos ver é isso mesmo repare que ele já tá instalando então qual que é o como que é o seu código faz aquele procedimento pelo dia aí ele gera um jogo um jogo qualquer para você como se fosse uma espécie de sorteio mais ou menos isso se você não gostar do jogo essa que é a parte ruim se você não gostar do jogo você vai acabar perdendo mas enfim então é isso então é é espero que tenha gostado se eu gostar do jogo depois eu faço um gameplay aqui contando que esse jogo eu ganhei na playfubet é isso então galera espero que tenha gostado do vídeo até o próximo então o o o Obrigado.